Saudações amigos, missão cacará, ó cara, tá difícil, quem não fez o estoque tá sofrendo, eu tô aqui só reforçando, conseguiu aí? Mas tá em falta quase tudo galera, obrigado amigo, valeu, valeu, então, algumas coisas frescas eu tô reforçando aqui, nem é por medo de que falte não, na verdade, a histeria das pessoas comprando tudo é o que vai fazer faltar, então, tu vê das duas que eu tô comprando aqui, enchendo o carrinho, já tá faltando coisas, as melhores estão todo mundo levando, né? Vamos fazer do jeito que pode ir, olha só a situação aqui galera, e tudo bom pra todo mundo, quem puder fazer seu estoquezinho, eu recomendo. Pessoal, olha só os ovos, acabou tudo, praticamente, só quebrados nos pentes, banana, zerou tudo. Aqui, todos esses lugares ali, faltando produtos também, olha o efeito fazendo isso, olha só. Só funcionar dizendo que descascar a cebola, vou vender ela. Uh!